Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Então se você quiser estar entrando, o link vai estar aí na descrição. E é isso aí, espero que você tenha gostado e bora para o vídeo. E agora eu vou estar aqui reagindo a um novo rap aí, que já saiu acho que uns 10 dias atrás. Mas eu vou estar reagindo que é o novo canal Ninja Raps, muito da hora. Vai ser um rap aí do Salsicha, o Instinto Superior basicamente, o Salsicha, o Mago Patolino e o Alien X, mano. Eu tô muito ansioso pra assistir, então bora lá já tá assistindo. Nossa, que foca! Esse é o poder que supera a onipotência Me enfrente se for capaz, nesse combate mortal, saiba que vai ser fatal, se tentar se meter comigo, nem preciso usar toda a minha energia, afinal, eu posso deixar tudo pra me ação do meu estilo. Mano, que toque! Muito topo! Aqui eu preciso alcançar no mais alto cargo, além do infinito, e me alcançar não poderão. Aquele que com o porcento é mais forte que o dano da destruição. Ser humano calor perpente, que transcendida, quero que nunca fora, não nos vencer em barato, eu juro o outro, não conhecemos a terra, somos os seres, os poderos nos destoram, nunca perderemos a nossa postura, permanecemos em nossa função, você acolera de verdade. Fazer contra inimigo sentir a pressão, então tema, 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 mas janta resistência, esse é o poder que supera a onipotência. Muito top, na moral. Contemplem o mago com seus poderes. Contemplem o mago. O da hora é que, tipo, até a voz, tá ligada, sai igual do Batolino, tá ligado? Basicamente parecida, o jeito de falar dele, tá ligado? Sonho em不能 Mas show o implacável E ataque com vento Enxão implacável ガia a porta do Poder Aumentarem meu happener Um marco intenso Enxava um calor pergente que traz interizar a alma Drometeram quem nunca foi Na defensee em batalha Preembajou, louco Não conhecemos a derrota Somos os seres, mas poderosos destróis Stopping- opensả too much Permanecemos em nossa função Gostar que ultrapassam a rota de verdade Vocês inimigos sentiram pressão Então tema, tema Imagina da resistência Esse é o poder que vem Oh, agora eu consegui aparecer um Thanos ali, tá ligado? Acho que foi um Thanos Um ser de alto nível que vai além dos limites Olha que pegaram uma parte do rap do Olympics Do Iron Master, top Uma junção de mentes Que cada passo decide Tem que ser fim de agregó Não me impedirão proteger esse mundo Pra que haja esperança Eu conheci o poder que a vida Dentro do ser Uma força da natureza, conjunto e uma aliança Entre o tempo, o espaço E o universo Excelente e arras, controlando tudo Juntando o pé, pele, coisa e serena Nós salvaremos o mundo Consciência intergalática De poder imensurável Eu sou o ser mais forte Que está no homem e triste Eu acertando o universo Me mostro inigualável Bem, mas nós é igual a A gente chama do calor perpente Que traz de dor É o que nunca foi Não nos fez sem matar Lenda junto, oculto Não conhecemos a derrota Somos os seres, nós poderão nos destruirá Nunca perderemos a sua postura Permerece a fazer nossa função Hoje é que ultrapassa a rotatividade Fazer seu inimigo sentir a pressão Então tema tema Mas nós já dá resistência É realmente é um trunos velho Muito da hora Muito da hora mesmo Deixa eu ver aqui, pausar aqui rapidão Vamos ver os raps que ele tem Todos os raps que ele tem no caso Vou já fazer o do próximo vídeo Deixa eu ver aqui Se tem como Foi No caso esse aqui é o que ele tem agora Vamos ver aqui rapidão Hummm É o melhor raps que no caso Esse daqui Deixa eu sair daqui Assim mais fácil No Japão Onipotência do caso que a gente viu Mais morais Homem-Aranha Daora Homem das Sondas Voltar do Relâmpago Ah uma Queen Que foda Nossa mentira Que desceu o rap do Black Hat Nossa senhora Com certeza Esse aqui ó Esse aqui ó 84 mil views Daora pra caramba Mano eu não sabia velho Literalmente Não sabia desse canal Muito daora O canal dele vai estar na descrição do vídeo Pode ter certeza O próximo vídeo que eu vou fazer Vai ser desse aqui ó Black Hat Diablo e Black Hat Muito daora Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Do react aqui do Minecraft E deixe bastante gostei E comentários Tá ligado É O que que eu posso fazer Tudo mais Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Se você gostou deixa o like no canal E se inscreve pro vídeo Isso aí Valeu